Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo Ou, o pessoal vai até estranhar né cara, porque o canal não ia fechar metralha, você não estava desanimado metralha e tal Cara, ainda continuo desanimado, continuo com o pensamento de parar, mas como que eu vou parar? Devido a vários comentários, a mais de, vamos dizer assim, 200 likes no vídeo, e falar nisso galera, eu quero a meta 200 likes nesse vídeo Já que vocês são capazes de dar 200 likes no vídeo anterior, eu quero 200 likes nesse vídeo para a gente continuar com o trabalho no canal Não é difícil, você entrou no vídeo, você apertou o like e continuou, porque é o seguinte, é uma forma de vocês mostrarem para mim Que vocês querem que o canal continue, então manda a bala no like aí, para mim sentir que vocês estão querendo que eu continue E o principal foco que eu sei que algumas pessoas gostam de mim, foram mais de 120 comentários pedindo para mim não parar com o canal Para mim não parar, para mim não parar, metralha eu gosto de você Alguns comentários, eu acho que dois ou três xingando, falando que eu parti para o lado emocional Mas foi como eu disse, eu não estou nem aí para a opinião de terceiros Eu acho assim, que a pessoa que faz conteúdo no Youtube, sabe do que eu estou falando Quem nunca fez conteúdo no Youtube, não sabe do que eu estou falando, acha que é simples apenas fazer vídeo E não é o ar que hide, que me deixou desanimado em si Porque, cara, como que um jogo vai me desanimar e tal, então, mas deixando para lá Mas os mais de 120 comentários, cara, foram os seguintes Metralha, não para com o canal, você é foda, você não sei o que Metralha, continua com o teu canal, você vai conquistar seus objetivos Metralha, você vai ser um grande Youtuber de sucesso Metralha, porra, mano Eu não tenho nem como agradecer tantas pessoas que me deram apoio Então, este vídeo vai ser o seguinte, galera, para mim explicar para vocês o que O canal eu vou continuar de uma forma diferente, de uma forma totalmente nova Nova não, porque não tem como inovar mais, a não ser se você comprar jogos novos do momento e tal Isso daí eu não tenho condição, já avisei no outro vídeo e para mim é complicado Mas eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo possível Os vídeos vão continuar vindo às 18 horas, todos os dias, tá? Mas, dependendo da quantidade de likes desse vídeo E a meta é 200 likes, cara, eu sei que vocês podem Então, galera, eu vou estar trazendo vídeo de Ark, sim Vou estar trazendo um servidor oficial, sim Eu vou estar jogando outros jogos, sim Principalmente outros jogos Os vídeos de Ark vão ser dois vídeos por semana Os outros vídeos vão ser intercalados O vídeo de Ark vai ser na segunda e na quinta, só, mais nada Os outros vídeos vão vir decorrentes Outros tipos de jogos, sugestões de vocês vão ser bem-vindas Então, vai ser assim Vou tentar voltar com a minha galera aí Porque, basicamente, como o Léo me disse Foi eu que me afastei, então Eu acho assim, que isso daí prejudicou um pouco Porque eu não tinha mais ninguém Acabei desanimando e tal Então, eu vou ver se eles me aceitam de volta lá O Léo e o Sniper, o pessoal lá, vamos ver E, cara, é complicado Porque eu pego as coisas no ar muito fácil Então, algumas coisas eu acabei pegando no ar Para que me fizesse afastar Mas, sei lá, cara Eu acho que cada um tem uma forma de pensar Cada um tem uma forma de agir A minha forma é uma O fulano é outro O cicano é outro Então, cada um é cada um Não faço porque eu dependo do YouTube E também não faço porque eu quero ganhar e receber dinheiro Era apenas, como eu disse, visualizações Ah, é muito fácil o Metrapa pedir mil visualizações Cara, é apenas o que a gente merece, né A gente faz conteúdo Faz entretenimento para vocês aí do outro lado Então, é complicado Mas, cara Eu vou parar de focar no quê? Na situação de que eu preciso Ver o resultado E não fazer o que eu gosto E por isso que as coisas no canal vão mudar Vai ter um vlog por semana Vai ter, vamos dizer assim Um bate-papo com vocês Comentários eu vou ler Mas não vou responder Vou estar fazendo uma leitura dos comentários Uma vez por semana E vou estar fazendo um vídeo Num resumão Comentando, batendo um papo com vocês Sobre o comentário Então, vocês tirem suas dúvidas Perguntam e tal Só que A meta é 200 likes nesse vídeo Se a gente conseguir 200 likes O canal continua Então, vai depender de vocês aí, galera O canal está continuando E, cara Me comoveu, cara Não tem como, velho Vocês são foda, cara Vocês são Ó, eu não tenho nem como Agradecer, cara É muitos comentários Coisas que eu nunca achei Que até no vídeo teve Entendeu? Foram muito apoio Muito apoio mesmo A galera Pô, metralha não para Metralha, metralha Pô Cara, no Facebook No No WhatsApp No No Na Xbox Live Nossa, um monte de mensagem Cara, não para Não para Não para E, cara É complicado Porque Vocês estão pedindo Para mim não parar Então, é vocês Que movem o canal, cara Então, alguma coisa Tem para mim no canal Então, eu não vou parar Mas Eu queria que vocês também Me ajudassem Compartilhando o vídeo Mandando para o maior Número de pessoas possíveis E ajudando a gente aí No crescimento do canal Porque Cara É Infelizmente É uma coisa assim Que a gente se dedica Muito tempo Para pouco resultado Então, isso Às vezes desanima Mas a gente vai tentar Fazer o melhor A gente vai tentar Trazer o melhor conteúdo E, mano Mete o dedo no like Ajuda a gente aí Vamos fazer esse canal Bombar, então Então, se vocês querem Que eu continue Vai depender de vocês, cara 200 likes Tamo junto Para quem aí Achou que eu ia parar o canal Vai depender aí Da galera aí, cara Então, tamo junto É nóis Valeu, Metalhead Game Um beijo para vocês E o Dark Hunter Hunter Cara Não faz cagada, não Eu Tô de volta Valeu Tchau 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 Tchau